Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza mano? E bora fazer o seguinte galera, vamos fazer a mágica do like, eu vou contar até 3 e no 3 todo mundo junto vai deixar o like, beleza? Tamo junto, vamos lá então, 1, 2, 3, deixa o like, tamo junto e é nóis. Galera, é o seguinte mano, estou trazendo aqui mais uma vez BloomsTD6 aqui no canal, pra quem não sabe o nome desse jogo aqui galera, é BloomsTD6, beleza mano? E é um jogo que eu estou focado nele lá no meu segundo canal, JeffBlox2, tá bom galera? Eu só estou trazendo aqui no canal principal mais uma vez, só pra estar avisando a vocês mano, pra estar passando lá no meu segundo canal, vai estar aí ó, primeiro link da descrição e também galera no comentário fixado, beleza? É só você estar clicando que vai direto pra um vídeo lá de BloomsTD6 no meu segundo canal, vocês vão estar se inscrevendo lá, beleza galera? E se vocês curtirem, aí vocês continuam assistindo lá os vídeos de BloomsTD6, galera? Eu vou falar pra vocês mano, eu sei que vocês gostam bastante de Roblox, mas BloomsTD6 também é um jogo que está muito top, vocês tem que ver galera, as séries que eu estou fazendo lá no segundo canal mano, estou fazendo várias séries, muito top mesmo, muito top. Eu vou até fazer aqui galera, um episódio da série que eu fiz, que foi o seguinte, que eu só podia utilizar um tipo de macaco, que é o macaco primário, entendeu? O que eu já postei lá foi apenas com o macaco primário, depois apenas com o macaco militar, falta ainda na série lá eu estou postando com o macaco mágico e suporte, beleza? Então galera, nesse vídeo aqui eu vou estar jogando apenas com esses macacos aqui, tá vendo ó, do primário, tá vendo ó, esse é o desafio, entendeu galera? Então eu faço vários desafios galera, vários desafios, você tem que ver, o vídeo, mano, está muito top, o segundo canal está muito top, entendeu? Então vocês tem que estar entrando aí no primeiro link na descrição e dar uma olhada lá galera, vocês não vão se arrepender, beleza? Tá? É nóis, tamo junto, tamo junto então, tá? Tem até pessoas que falam, ah Jeff, mas você só posta esse jogo lá no segundo canal? Galera, é que é assim mano, esse canal meu principal aqui, já é focado em Roblox, entendeu mano? Então no meu segundo canal, eu teria que gravar algum outro jogo, e um jogo que eu achei muito maneiro para estar trazendo é esse daqui, tá bom? É nóis, tamo junto, tamo junto. Galera, é o seguinte então, vou estar fazendo esse desafio aqui né, apenas com o macaco primário, Eu iria já jogar no modo difícil mano, só galera, eu ainda não postei no segundo canal, jogando no modo difícil com esse tipo de macacacinho, entendeu? Vamos supor, eu estou jogando no modo médio, eu joguei com primário no modo médio, depois militar no modo médio, Aí eu vou jogar mágico e suporte no médio, aí depois eu vou no difícil, no difícil, no difícil, no difícil, vocês entenderam? Por isso que eu não vou poder jogar no difícil agora, então eu vou jogar no médio, tá bom? Vamos lá, jogar, beleza? Deixa eu ver aqui o mapa que vai ser bom, galera, eu estou pensando em pegar um mapa mano, que eu já conheço, sabe? Mas não tem muita dificuldade, dor de cabeça nem nada, porque ó, deixa eu ver isso aqui, eu acho que eu nunca fui no médio mano, nele. Nunca fui no médio nele? Nossa, perfeito, que aí eu já ganho dinheiro ó, tá vendo? Toco de árvore, perfeito que eu nunca fui no médio nele mano, que pelo menos eu já ganho aí ó, já ganho 125 de dinheirinho ali galera. Então é isso, só posso usar o macaco primário, beleza? Nesse mapa aqui agora, bora lá, só esperar carregar né galera, que demora um tempinho aqui mano. Já vou começar aqui galera, com o meu herói mano ó, ó, já falando pra vocês galera, o herói é algo que sempre você tem que usar, entendeu? Independente se o desafio é usar só militar, só, entendeu? Vamos supor que o herói é todos, é pra todos os tipos, beleza? Então vou tá colocando o herói, e agora só posso colocar essas tropas azulzinhas aqui, tá vendo galera? Esses verdes aqui já não posso colocar que é militar, o roxo já não posso colocar porque é mágico, e esses laranja também não, porque é suporte, beleza? Então só esses azulzinhos aqui ó, como vocês podem ver, só esses. Então como eu já coloquei o herói ali mano, vou colocar alguma outra tropa aqui, bem da hora. Vou colocar aqui galera, esse macaquinho aqui ó, dardo, beleza? Coloquei o macaquinho, o dardo ali, e vou colocar o macaco bumerangue ali um pouco mais abaixo, ó, pronto. E agora vamos iniciar, agora vamos iniciar. Galera, vocês perceberam que eu tô, que eu já comecei com bastante dinheiro no jogo? Pois mano, se vocês perceberam isso, aí sim que vocês tem que assistir os vídeos lá no segundo canal. Amanhã, domingo, vai tá saindo lá dois vídeos galera, em que eu comprei o dobro de dinheiro, não, vocês tem noção. Vai tá saindo um vídeo em que eu comprei o dobro de dinheiro, e depois eu utilizando o dobro de dinheiro junto com o macaco hacker, que é um, mano, é um herói que dá muito dinheiro, então os dois juntos vocês tem que ver o que eu aprontei nesse jogo mano. Vocês tem que ver galera, vocês tem que ver. Ó, 60 rodadas aqui como vocês podem ver. Galera, esse jogo aqui é muito top, mano, é muito top. Por isso eu tô trazendo aqui no canal principal, véi. Porque muitos de vocês não vão querer ir lá no segundo canal achando que o jogo é ruim, entendeu? Achando que os vídeos tá ruim. Mas não, galera, tá super top. Por isso que eu tô apresentando aqui pra vocês. Assistam até o final pra vocês verem, mano, entendeu? Vocês precisam ver um pouco do jogo aqui pra vocês gostarem. E depois tá indo lá no segundo canal pra poder tá assistindo, beleza? Só por enquanto, galera, que de vez em quando eu tô postando esse jogo aqui no canal principal, mano. Só pra, vamos dizer, dar uma divulgada lá no segundo canal, entendeu, galera? Porque eu tô me esforçando bastante no segundo canal, então eu quero ver o apoio de vocês lá, entendeu? Porque eu tô me esforçando demais, demais, mano. Não tá nada, nada fácil, galerinha. Olha só quanto de dinheiro que eu já tô. 3 mil de dinheiro, galera. Meu Deus, já tô dando spoiler já do próximo vídeo lá do segundo canal, mano. Que vai tá saindo amanhã de manhã. Amanhã umas 10 e 15 vai tá saindo, galera. Já tô dando spoiler já. Olha o quanto de dinheiro que eu tô. Que que é isso, mano? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu já vou logo colocar aqui, ó. Besta. Disparo mais rápido. Beleza. Ih, já habilitei já, galera. Passei um brabo, mano. Ó, já habilitei pra ser um brabo. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Dicas de jogo. Aqui, ó. Auto início. É, tá automático, galera. O bom desse automático eu deixo sozinho aí, mano. Ó. Ele inicia sozinho. Eu não preciso ficar apertando aqui pra começar uma nova rodada, entendeu? Ele vai sozinho. Ó, o que saiu hoje, galera, de vídeo, foi isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Que foi... Eu me esqueci o nome dele, mano. É, alguma coisa da floresta, mano. Eu me esqueci o nome dele. Guardião da floresta. Aí, me lembrei. Guardião da floresta, galera. Mano, o vídeo ficou incrível. Vocês tem que tá dando uma olhada lá. Deixa eu ver as tropas que eu tenho aqui. Galera, as tropas que eu tenho é mais tudo pra usar aqui pra perto, né, mano? As tropas que eu tenho é pra usar tudo aqui por perto. E vai ser bem facinho, galera. Tá passando aqui. Modo médio, mano. Eu tô jogando tanto, galera. Eu tô jogando em off e vídeo no modo difícil. Tô jogando bastante modo difícil. Que modo médio pra mim já não é mais nada, mano. Sabe? Não tem nem graça jogar modo médio. Eu tô aprendendo agora só a jogar modo difícil, galera. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Disparo mais rápido. Boomerang melhorado. Eu vou focar nesse aqui na lâmina aqui de cima, ó. Quero deixar bem apelão mesmo, galera. Pode vir, balões. Pode passar aí, senhores que são os brabos. Pode passar aí. Já usei a habilidade aqui, ó. Do meu herói, né? Guardião da floresta. Beleza, beleza, beleza. E eu venho que... Entende aí, galera? Esses macacos primários aqui é... Eles são muito baratos pra upar, mano. Do nada você já deixou tudo no máximo. É tipo isso. Vocês vão ver, ó. Já já eu vou estar deixando tudo no máximo, mano. Eita, quase que eu coloquei o macaco de gelo sem querer. Ah, mas o macaco de gelo faz parte, né? Então se você chegasse a colocar sem querer, ele não dá nada, não. Ó. Ó, os dois balões passaram. Mas aí, ó. Não deu pra eles. Gladius Moar. Ih, ativei o brabo agora, galera. Ó como que ele ficou bonitão, mano. Olha como ele ficou bonitão, galera. Pode vir agora os balão. Ativei o brabão nele aí, galera. Pera aí, deixa eu ver esse canhão aqui, ó. O canhão, galera, eu quero deixar bem ali, mano. Pro início, ó. O canhão eu quero estar deixando bem ali pro início. Aí vamos lá. Maiores. É, aqui eu vou pra dois aqui em cima. E o resto daqui, ó. No do meio, ó. Que aí eu quero bagaçar os classes Moab. Daqui a pouco, quando vir. Que os classes Moab, com certeza, devem vir lá pra rodada 40 e pouco, né. Eu acho, se não me engano, é isso. Beleza, beleza, beleza. Vou aproveitar pra juntar bastante. Galera, vocês podem ver aquelas tropas que eu tô colocando. Tô colocando tudo lá na saída, lá, mano. Porque, tipo, são tropas que atacam de perto, né, mano. Então, tipo, pra mim deixar de longe não dá, galera. Não dá pra deixar de longe, mano. É que assim, quando eu uso várias tropas, galera, eu sempre gosto de usar de longe. Isso aqui, ó. Macaco atirador. Mas como ele é militar, eu não posso estar usando nesse desafio desse vídeo, né, mano. Então, deu muito ruim. Olha lá, 5 mil de ouro eu já tô. Vou até ver o que é que eu vou upar, galera. Eu tô querendo aprontar aqui, mano. Opa, balão camuflado. Calma. Calma, senão aí me quebra, mano. Balão camuflado já é outro esquema. Ó, vou colocar mais outro macaquinho atirador aqui, galera. Ó, pronto. Vou colocar mais outro macaquinho aqui atirador. Ó, deixa eu ver agora aqui qual que eu vou colocar. Qual a habilidade. Deixa eu ver aqui que habilidade que é. Estoura dois bloons. Esse aqui estoura quantos bloons? Ah, ele vai fazer uma catapulta aí, mano. Aí é tenso, galera. Nossa, até parece que eu falei palavrão, né, com essa palavra aqui, mano. Que é a palavra daquela arma lá e parece que eu falei palavrão, mano. Ó, o focador, essa habilidade aqui no meio já era. Tá bom demais. Mestre da besta. 25 mil de dinheiro. O mestre da besta dispara bem rápido e desvasta a maior parte dos tipos de bronzes facilmente. É esse mesmo que eu quero habilitar, galera. É esse mesmo que eu tô querendo ativar, velho. Vai ser esse mesmo. O bom desse mapa, galera, é que se chegar pra passar algum balão aí por eles, ele vai dar a volta nisso tudo. Depois ele vai voltar e ele vai passar lá novamente onde eles estão, entendeu? Então eles vão finalizar o que eu consegui passar aí. Eu gosto desses mapas assim, galera, ó. Por causa disso, mano. Os balões acham que tá fugindo de você. Do lado deles, volto pra você de novo. É muito bom, muito bom. Olha a coisa ruim desse mapa aqui, galera. Aqui é complicado pra mim tá usando aqui, ó. O cospe taxinha, né? Fica muito complicado pra mim tá utilizando ele, ó. Olha isso. Ó. Nossa, aqui é um bom lugar pra eu usar, ó. Nossa, achei um lugar... Filé pra tá utilizando ele. Anel de fogo. Mais taxinhas. Ainda mais taxinhas. Olha essa máquina, galera. Olha que eu deixei essa máquina saindo fogo, mano. Olha isso aqui. Tá maluco. Pode vir classe moabe. Cadê o classe moabe? Já explodiu? Já explodiu o classe moabe? Aí não, mano. Não, eu quero colocar isso aqui, ó. Mestre da besta. 25 mil de ouro aí, galera. Que ele tá habilitando isso daí. Aqui no meu macaco dardo, né? Ó, já já vou tá acabando já, galera. Ó, 40... Tô na partida 41 já. Ó, rodada 41 aí de 60. O modo médio acabar rapidinho, né? Que nem modo... O modo difícil, que daí já demora mais tempo. E antes também demorava muito, galera. Que eu ficava examinando cada tropa, né? Agora é difícil eu ficar pausando o jogo. É bem difícil ficar pausando o jogo, galera. Então agora o negócio tá sinistro. Beleza. Cadê? Eu quero habilitar logo aí, mano. O mestre da besta aqui do macaquinho, véi. Ó, vou habilitar já, galera. É agora, hein, mano. Ó, habilitei. E o que ele vai aprontar, galera? Olha a velocidade do ataque dele, mano. Olha a velocidade do ataque dele. Olha isso aqui. Ó, subindo. Que isso, mano. O bichão ficou... Ih, ficou bonitão, né, galera? Ó como ele fica, ó. Mestre da besta. Olha só como ele fica. Bonitão, mano. Cê é louco. Esse anel infernal aqui que é o máximo. Ó, chamas infernais. Desintegram uns blooms. Beleza. Tá indo quase pro level 10 aqui o meu herói. Ó, galera. Como eu já deixei esse aqui, ó, no máximo. Aqui no mestre da besta aqui, máximo, ó. Você pode ver que o outro aqui já não consigo fazer mais nada, tá vendo, ó. Já não consigo fazer mais nada, mano. Beleza. Deixa eu ver só o que é que eu posso tá fazendo aqui. É, o Dalamina aqui não tem experiência pra upar, ó. Senão tá upando ali já. Ah, galera. O que eu não tô utilizando que faz parte são os que conteram, né, mano? Ó, no caso aqui tem um macaquinho de gelo, ó. Vou tá colocando macaquinho de gelo aqui e vou tá focando nessa habilidade dele do meio. É esse mesmo? É esse mesmo, ó. Nevasca. E vou pôr essa aqui de cima. Pronto. Já era. Do jeito que eu queria e tá muito apelão já. Agora deixa eu ver o macaquinho cola. Onde eu vou colocar esse macaco cola, meu filho? Pelo amor de Deus. Eu acabei colocando ele sem querer mesmo, galera, lá? Não, pera aí. Você vem agora. Nossa, mano. Será que eu coloquei lá o macaquinho? Ah, não, velho. Macaco cola. Ó, vou deixar ele bem ali. Pronto. E agora, galera, o macaco cola. Eu vou até ativar essa habilidade dele aqui, ó. Essa primeira linha de cima, ó. Essa aqui é o que eu gosto, mano. Já tem como até gastar um pouquinho de experiência aqui. Vou colocar aqui em cima mesmo, ó. Pronto. Que ele já vira o dissolve bloom. Eita, ele ficou muito brabo, velho. Cola ainda mais forte. Cola ainda mais forte. Pronto. Tá ali, ó. Dissolve bloom. 24 mil de ouro. Mas também, galera. Nossa, velho. Isso aí. Ele deve destruir tudo. Deixa eu ver. Os blooms são um problema? Aqui está a solução. Com certeza deve ser uma apelação total, galera. Com certeza deve ser uma apelação total, mano. Vocês podem ver, galera, aqui no modo médio. Dá pra passar tranquilo aí. Só com o macaco primário. E eu tenho certeza, galera, que no modo difícil também não vai ser tão difícil, entendeu? No modo difícil eu devo conseguir passar de boa. Olha o dissolve bloom. Vou ativar o dissolve bloom, hein? Tá chegando ali nas últimas rodadas. Ó, ativei o dissolve bloom. Pode vir agora os balões. O Rick nem dá pra ver os poderes dele lá, galera, ó. Nem dá pra ver. Só sei que ele tá destruindo tudo, mano. Mas nem dá pra ver nada direito. Assassino de Moab, né, galera? Que vai vir em classe Moab já, já, ó. Deixa eu tacar uma árvore aqui. Ó os classe Moab ali, ó. Ó, eu vou ficar apertando aqui, mano. Na hora que aparecer uma classe Moab já vou destruir, ó lá. Destruir, vocês viram? Usei o poderzão do meu canhão. Olha isso, galera. Minhas tropas tá tudo lá no início. Eu não coloquei nenhuma longe, mano. Tá tudo lá no início e os balões nem passam dali, galera. É aquele que eu falei. Se passar dali, vai ter que dar volta em tudo de novo. E aí vai acabar voltando pros macaquinhos lá de novo, mano. Aí vai dar ruim. Ó, chumbo encamuflado. Pode botar tudo aí, vai. Pode vir todos aí. Ó, galera. Tudo no máximo, mano, já. Beleza, beleza. Já era? Acabou? Vixe. Então, como vocês viram aí, galera, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem top. Confesso aí, mano. Foi top esse vídeo. Quero ver geral, galera, deixando o like e compartilha. Sério, compartilha com o máximo de amigos que vocês puderem aí, beleza, galera? Com todos os seus amigos aí, mano. Que pra levar uma galera boa lá pro segundo canal. Pra tá assistindo os vídeos incríveis que eu tô postando lá, galera. Que eu tô me esforçando demais. Imagina. Eu tô postando dois vídeos no segundo canal. Dois vídeos aqui no canal principal. Às vezes aqui no canal principal eu posto três. Então, imagina. Quatro, cinco vídeos por dia. Galera, é quatro, cinco vídeos por dia. Não tá nada fácil, entendeu? Tô gravando com sono aqui. Nesse exato momento eu tô morrendo de sono. Mas ainda bem que eu tô acabando aqui já o vídeo. Beleza, galera? E quero ver o apoio de vocês, beleza? É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou!